E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuar com a nossa série de Xenauts ou Xenauts E bem galera, seguinte, no último episódio a gente veio aqui, né, fazer a missão nas Américas E foi uma missão bem sucedida, apesar de que a gente perdeu um cara, né, e de bobeira, o que me deixou muito com raiva Mas, acontece A próxima missão, eu vou fazer o possível pra gente não perder, cara Vamos lá, vamos fazer o possível Tá, os caras estão aqui, eu não consigo derrubar esse OVNI, cara As chances são muito pequenas Então vou dar um desengage Não vou nem fodendo Mas nem fodendo fazer esse esquema Ah, a gente tem esse Wolf Battle Armor, pode pá, véi Esse Wolf Battle Armor, galera, é uma armadura, né, como o próprio nome diz Que, mano, ela é muito boa, ela é muito resistente E... Muito, muito útil, cara, muito útil mesmo Cara, eu nem tinha que dar um jeito, mano, de interceptar esse viado, véi Que caralho Mas não tem como Sabe quando você se sente incapaz? Pois é, é o que eu tô sentindo agora Estou incapaz Ai, maravilha Os meus dois outros carinhas aqui ficou de boa Então eu vou fazer o seguinte Eu vou recolocar Esse Cadê? Eu mando um outro Ah, não dá? Por quê? Ah, porque aqui eles não têm espaço Preciso de um novo hangar Eu não consigo mandar meu Foxtrot Agora eu consigo Talvez com o Foxtrot eu consiga interceptar ele Maravilha É Não consegui interceptar aquele viadão lá, não Ô merda Tá, vamos vir aqui, né Interceptar esse esquema aqui Mas primeiramente eu tenho que olhar meus soldadinhos, né Como é que eles estão aqui Bem A gente tem Os meus caras que estão feridos, mano Eles ainda continuam bem feridos E eu não quero mexer com eles por enquanto, né Casei esse e esse Estão com 68% de vida Não é muita coisa A gente tem esse cara aqui, né Que tá com até assalte Que é o que a gente tá precisando Então é Vou colocar ele ali Ok Então tamo Tamo com a nossa equipe toda montada aqui novamente, né Sem muitos problemas Eu vou colocar aqui uma granada a mais Especialista tá de boa Rebel weapons também Mano, essa mulherzinha de Rebel weapons Esse cara, aliás, né De Rebel weapons Tá muito foda Ele tá muito foda mesmo Ele tá com 76 pontos de movimento Mano, ele tá muito bom Tá Esse cara aqui tá muito bom mesmo Então eu vou deixar ele bem Bem guardado O meu sniper lá vai Tá começando, né Mas ele tá indo Depois que a gente pegou a armadura Ficou bem mais fácil Da gente conseguir manter, né Os caras Nossa Os caras vivos, né Mas enfim Vamos lá Vamos dar engage aqui nessa missão É A gente precisa de mandar mais um Foxtrot Pra nossa base lá na Vila América A gente tem que construir mais Foxtrot também A gente tem que construir muito Foxtrot, galera Muito Foxtrot É muito importante mesmo Então vamos lá Cadê meus caras Tá, tá aqui Eu esqueci de novo de posicionar As safadões aqui Tá carai, viu Hum Tá de noite, cara Isso não é bom Não, cara Ah, não Ah, já fiz o movimento errado Esse cara Essa mulherzinha aqui Já tá no local ruim Que maravilha, né É, eu vou esconder esses caras meus Não deixo eles dando a cara Nem fudendo Deixa ele aqui no snap Esse cara é meio que heavy Mano Ele consegue andar muito Então Com ele eu consigo ser um pouco mais ousado Deixa ele aqui assim Pior que até de noite, cara Noite é tenso, mano Aqui tem um segundo andar Essa casa, ó Puts Talvez seja interessante pra mim ali Mas como é que eu subo Nesse segundo andar Isso é grande questão Não faço a menor ideia Bem, então eu vou deixar Meu cara aqui paradinho No canto ali, né Véi Eu não sei quais são os meus inimigos Então Sempre bom ficar esperto Temos outros Outro cara aqui De Rifle É, eu não tenho como fazer muita coisa com você Que você não tem muito ponto, né Então vai pra onde você quiser Nossa E errou Ainda bem Vocês lembram que eu falei Nossa, velho Nossa Eu sabia Eu tava pressentindo que tinha um alien ali, mano Tava pressentindo E ele ainda errou, velho Puta merda Mano, você fez o pior erro da sua vida, cara Você foi errar esse tiro, mano Puta Ainda bem que você errou esse tiro, alien Agora eu tô tranquilo Agora aqui provavelmente não deve ter muito alien, não Não deve ter algum alien por aqui, não Cara, que sorte Que sorte, mano Que sorte da porra, velho Cara, eu já tava esperando o pior, já É, eu esqueci que o meu cara aqui de escudo Ele tem as viadagens, né E ele não consegue Passar na cerca ali Mano, a noite é muito ruim de jogar, velho É muito ruim Cara, ele não Esse segundo andar aqui não tem como chegar lá Tipo, tem o segundo andar da casa Mas não tem uma escada pra subir Pra que que serve esse segundo andar, então? Se não tem como nem você ir lá Não sei Os caras são meio doidos, né O designer desse mapa aqui Ficou louco Vai entender Tá, a gente já sabe pelo menos que os caras que a gente tem enfrentando É aqueles lagartão lá, muito louco, né Tá, com isso aí a gente já consegue Ter uma base boa, né Pra Pra gente enfrentar eles A gente sabe que eles são ruins de mira, né Dá pra gente ser um pouco mal ousado em relação a mira, né Porém, também São mais resistentes, né Eles não morrem tão fácil Então Fica esperto Fica esperto Vai de boa, vai de boa, maluco Vai suave Deixa meu burst aqui Porque enquanto esse cara aqui meu não achar alguma coisa aqui na frente aqui, mano Eu não vou avançar, não Nem fodendo Meu querido amigo Se você olhasse seria bom Ah, tá Porque eu tô com uns pontinhos ali, né Chama o cara aqui, então Você pra ficar aí mesmo Você fica aí também Tem esse cara de rifle, né Ah, o cara de rifle vai fazer a mesma coisa, né Avanço com ele Agacha aqui Deixa ele aqui na posição Tô ouvindo portas Aquilo deu civil que abriu Tô ouvindo O ovo Eu ouvi, cara Vou vir aqui pra frente Só pra ter desencargo De consciência Mas eu acho que não vai ter nada por aqui, não É só mato que tem aqui, tá vendo Muito mato Muito, muito mato Então eu acho que não vai ter muita coisa aqui, não Eu espero, na verdade Já falei pra vocês que eu odeio jogar a noite aqui? Acho que já, né Repito É muito ruim Vou ter que ir avançando aqui Aqui tem tipo uma estrada, tá vendo O pior que eu não sei pra onde tá o OVNI Então, tipo, eu fico meio que perdido Ai, ai, ai Tá, deixa eu avançar esse cara aqui Vou dar uma olhada aqui nessa beirada Eu tenho que achar no mínimo Aqui, ó Aqui tem um civil Eu tenho que achar no mínimo O limite do mapa pra baixo, tá ligado O limite do mapa aqui pra baixo Provavelmente deve ser por aqui Não deve demorar muito a gente chegar lá, não Mas De qualquer forma é interessante a gente saber Pra gente ter noção do tamanho do mapa Isso é muito importante nesse jogo, tá? Você ter noção do tamanho do mapa Pra você saber Aonde vai Pode ter possíveis inimigos E aonde não Provavelmente não vai ter, tá ligado? Isso é um ponto muito importante Muito importante mesmo Agora a gente tem esse cara aqui, né? Mas eu tô achando que o esquema vai ser pra cá, viu? Aí, ó A gente já sabe que tem alien ali embaixo Foi bem de longe Se fosse o Se fosse aqueles alienzinhos Os lá branquinhos do mal, velho Eu acho que ele conseguia me acertar Mas É como eu disse pra vocês, né? No caso dos Desses caras aí Desses largar Que tão muito louco aí A gente pode ser um pouco mais Mano, esse mapa é muito grande, cara Caramba Olha Olha O tanto que eu andei aqui, velho Caramba Eu pensei que o mapa ia acabar aqui assim Tá, o mapa é bem grandinho Bem grandinho Acho que esse aqui é um dos únicos jogos Que eu acho que mapa menor É Me deixa mais tranquilo, tá ligado? Me deixa mais feliz Porque Mano, mapa grande é muito ruim, cara Você Você Não sabe onde os caras podem vir, tá ligado? É tenso, mano Pior que eu preciso de visão daquele cara E que tá lá embaixo Só que eu não sei aonde Cara, eu não faço ideia de onde esse cara tá, mano Então eu vou Vou recuar aqui, mano Não vou nem fudendo avançar Vou pegar meu sniper Bota mais ou menos aqui assim, ó Que tem mais visão, mais Alcance, provavelmente Deixa ele ali Enquanto isso Eu vou ir avançando com os meus caras pelas laterais Olha o trem passando Que coisa maravilhosa Vou avançar pelas laterais Pra mim ir meio que reconhecendo o mapa, tá ligado? Porque eu já fazendo reconhecimento dessa área aqui Já me ajuda Vou fazer uns pouquinhos aqui Tá Meu querido heavy, mano Não sei o que eu faço com ele Eu sei que tem um cara por aqui, ó Porque o alien tava aqui, né? Então eu não vou arriscar muito a vida desse meu heavy, não, né? Até porque ele é um cara muito importante pro nosso time Tá Vamos lá, então Vamos avançando aqui Um cara de escudo boladão, né? Com certeza agora Esse cara aqui vai levar tiro De onde? Eu não sei Ah, vamos avançar por aqui também Agora esse cara aqui vem por baixo, né? Tá, vou deixar ele aqui E temos o meu heavy Aquele alien que tava aqui que me deu um tiro, mano Eu não sei, velho Tá deixando Tô me deixando Estressado, mano Cara Cadê o fim do mapa, mano? Caramba, velho Esse mapa é muito grande, velho Olha isso, mano Caralho Tem uns muros Mano, esse mapa é muito grande Olha o tanto que eu já andei, velho Olha o tanto que eu já andei Caralho, moleque Olha uma pra acreditar, porra Não tem nada aqui pra me ver Então a gente volta Como é que eu vou fazer, velho? Cara, eu poderia avançar e ficar no meu aqui, né? Ah, encontrei Aqui, ó O cara tá bem aqui, mano Caralho O cara tá na posição muito filho da mãe Nossa, errou, puta merda 30% Ah, caralho Caramba, velho Esse cara tava num lugar muito improvável Ó, ele atirou daqui Então eu pensei que ele tinha recuado pra cá Mas não, ele veio pra cá, velho E meu cara tá logo aqui do lado Tá vendo? Isso não é bom, não Deixa o meu cara agachadão aqui, ó Atrás dessa cerca Que é a única coisa que eu posso fazer É, vamos rezar, cara Eu já esperava isso já, na verdade Mas beleza Perdemos o escudo Mas não perdemos a pessoa Agora tá sem escudo, né, mano? Vixi A bagulha fica tenso Nossa, velho do céu Pelo amor de Deus Não faz isso, não Quando o povo é bom de mira É outra coisa, né, velho Caralho, moleque Mas você tá tenso, hein Aí Finally Você é louco, mano O cara não morre, não, mano O cara não morre, não Eu só matei dois aliens, cara O que é muito pouco, viu Vou te falar a minha verdade Dois aliens é pouco E eu ainda não faço a mínima ideia De onde tá a porcaria do OVNI Então tem muito alien vivo ainda Deve ter, tipo assim No mínimo uns quatro, tá ligado? Vivos Vivões, vivões, vivões E provavelmente o OVNI Creio eu que deve ter Mano, esse mapa é muito grande Nossa, olha isso Ah, aqui ó, achei o final Finalmente achei o final Agora isso já me deixa mais tranquilo Provavelmente o OVNI tá aqui, então Nessa parte aqui Perto dessa parede aqui Sei lá Tem alguma posição aqui perto Aqui tem uma casa, velho Não sei se isso me deixa tranquilo Ou se isso me deixa mais nervoso Puta merda, mano Tem um cara aqui Caralho, moleque Tá que pariu Nossa, que sorte da porra, velho Nossa, cara Nossa, você viu o ponto cego, mano Esse é o chamado ponto cego O cara tá do seu lado Mas você não tem visão dele Ainda bem que eu olhei Esse cara pro lado Nossa, cara do céu Que medo Mano, de onde é esse cara Que surgiu, velho Nossa, mano Isso Caralho Mas provavelmente aqui agora Eu acho que não vai ter Alien Snow Nossa, velho Que sorte da porra, mano Esse jogo eu falo Sorte Mano, não tem como, velho Você precisa de habilidade? Você precisa? Você precisa entender Como é que o jogo funciona Mas a sorte, meu querido Predomina Predomina mesmo Predomina mesmo Não tem como, cara Esse jogo aqui Probabilidades É igual a sorte, velho Nossa, mano É foda Até agora Sem nada do OVNI, mano Tá que pariu, velho Cadê essa porra, mano? Mano, eu não faço a mínima ideia De onde tem esse OVNI, cara Na verdade, ideia eu faço, né? Por aqui Mas o pior é Onde exatamente? Ah, aqui, ó Achei a porta Ah, moleque Agora eu encontrei Finalmente, cara Finalmente A gente tem esse cara Que meu Que era o cara De escudo, né? Que agora tá Tem escudo Vou mandar ele por ali Meu cara de heavy, mano Manda ele pra cá Sim Porque aqui, pelo menos Se alguém sair ali Não tem como pegar ele Ele tá perto da porta Então Fica mais fácil dele Agir Esse meu outro cara Que vai correr Vamos lá Sniper Que eu preciso do C Isso é importante Pra nós Ah, não é o sniper não É um cara de rifle Na verdade É Falei pra vocês Que tinha muito cara ali Vocês viram? Eu não errei não, moleque Tem muito cara ali mesmo Ahn Peraí, galera Ok, voltamos E Vamos lá Bem, galera Nessa missão aqui Eu não quero perder ninguém não, mano Nessa missão aqui Eu não quero perder ninguém não Eu já tô pensando aqui Numa tática que eu vou usar Pra invadir aquele OVNI Sem ter muitos problemas Com aquela maldita porta, né? Porque a porta, mano Toda hora Ela fica fechando E abrindo E acaba que isso me atrapalha muito Apesar acho que pode me ajudar Dependendo das circunstâncias, né? Porque, bem Ela me defende, né? Se ela fechar e tudo mais Porém Ela mais me atrapalha Do que me ajuda Então Eu vou dar um jeito Nessa porta, cara Vou dar um jeito Nessa porta E As coisas vão ficar melhores Yeah Véi, só falta ter um alien aqui, mano Se tiver um alien ali no cantinho, véi Vou ficar muito puto, mano Porque não pode ter um alien ali não, mano Bom, pelo menos agora Já tô com quase todo mundo aqui Próximo já, né? Da Do local O local O local de invasión Deixa o meu cara no burst aqui Esse cara aqui meu Vou colocar ele mais pra cá Pra não atirar em cima desse cara aqui, né? Deixar ele aimed Eu não vou deixar ele burst Porque burst de longe É muito pouco eficiente, cara Então deixa ele aimed mesmo Que é o melhor Temos esse carinha aqui, né? Essa moezinha Vem com nós, meu filho Mas vem com nós Beleza Tá O que que eu vou fazer, galera? É o seguinte Não é essa mulher aqui que eu quero Ahn... Não... Quem que é o cara aqui que tem a parada? Esse cara? Não Cadê, velho? Quem é o cara da parada? Eu acho que é esse aqui, né? Sim! Ela tem a C4 Exatamente, galera Eu vou plantar a C4 Na porcaria da porta E vou explodir com a porra tudo, mano É uma coisa que eu nunca fiz Eu acho que eu nunca plantei C4 Na última série que eu fiz Eu não lembro se eu tinha plantado C4 Ou não Eu não lembro se eu cheguei a usar a C4 Mas... Agora a gente vai usar Com certeza Então... O pior é que eu tô sem o cara de escudo Pra ir na frente, mano Isso me deixa um pouco... Com o pé atrás, né? Um pouco receoso Porque, né? Um cara de escudo na frente Já me ajudava bastante Pra invadir É... Aqui atrás não vai ter nada, não Então, mano Tenso Tem que ver aqui como é que eu vou fazer, cara Acho que eu vou deixar esse cara aí meu aqui, ó Normal também A gente tem esse... Não, o sniper meu vai ficar por aqui mesmo Tem esse meu cara aqui Acabou deixando o normal aqui Vou deixar ele aqui, na verdade, ó Porque aqui ele tem maior cobertura E... Pronto Já era de se imaginar já que essa porra sairia, né? Tem muito cara lá, véi Muito cara Tem quatro que eu tô vendo Os caras indo lá pra dentro Bom Pelo menos eu já matei um cara Que já é uma coisa muito boa Então vamos lá Equipa essa porra da C4 Tem que plantar essa porra aqui, véi Holy shit Véi, que porra é essa, mano? É... Eu acho que eu nunca usei C4 na minha vida, não, galera É... Hum... Eu não tô me sentindo coisa boa disso aqui, não Corre Corre, 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 corre Corre, só corre Eu vou pegar a bazuca Eu vou usar a bazuca naquela porra lá, então Eu quero nem saber Vou bazucar tudo ali Só que pra eu fazer isso Eu vou precisar de alguém na linha de frente, né? Um animalzão lá Então vamos pegar esse meu assalto aqui Vou usar ele Esse cara meu aqui já tá bem perto já na real, né? Então Já vou usar ele também E esse meu outro cara aqui Hum... Não tem tanto ponto, né, mano? Pra mover Pra mim atirar com a bazuca é 39 pontos Então Não é muito difícil Boom Nossa, eu posso acertar no miolinho deles, velho 19% de chance de pegar no meu cara aí Aí é muita peça Ah, moleque Deu certo, deu certo Matei um cara e feri os outros dois ali, né? Ok, maravilha Eu consigo acertar aquele cara ali Mano, eu tenho que tirar esse cara meu daqui Esse cara meu aqui vai acabar levando tiro Sem precisar Deu um surpresa no viadão ali Maravilha Me erreu Esse cara aqui consegue pegar ele lá? Não Não por enquanto Mas consegue sim Aff Aff, mano Foi quase Ah, gente, tem esse cara aqui, verdade Vamos lá, velho Faz seu nome 22% de chance de acerto Acerto, velho Acerto no arbusto A chance era muito grande de acertar no arbusto Nossa Ninguém vai conseguir acertar o cara Simples assim Vou fechar essa porta, né? Vocês estão ligados, né, mano? Deixar que a porta ali aberta não é uma péssima ideia Nossa, agora tem dois Eles estão multiplicando, galera Fudeu Nossa senhora Preciso de recarregar agora Agora a gente tem esse safadão aqui Vou tentar acertar ele, mano De longe Olha Destruiu o arbusto Nossa senhora, velho Vai ser cada disparo um mais feio que o outro Meu Deus Olha Oh, shit Tá, se eu matar esse cara aqui Eu já fico mais seguro, né, mano? Tem que matar ele Se eu conseguisse Pronto Aí a gente fecha aqui Pronto Agora no próximo turno A gente já resolve esse problema Próximo turno, meu amigo É o turno O próximo turno O próximo turno é o turno Ai 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 Eu esqueci dessa possibilidade Mas É Eu esqueci da possibilidade Mas essa possibilidade Falhou Falhou Ô Carinha piruleta Meu Deus O bicho piruleta Não vou nem contar Tá de zoeira Só pode tá de zoeira Você só pode tá de zoeira, mano Sem noção, velho Não acredito, velho Na crédit Nesnal Esse cara não morre Desgraça Desgraça Pelada Puta que pariu, mano Ou Ah, velho Ainda tem outro lá dentro Eu esqueci daquele cara lá dentro Ou É foda, velho O que você pensa Não Agora, velho Tá acabando a missão Agora a gente ganhou, cara Tá no final Não tem mais nada Com o que se preocupar Não tem o que, cara Tomando um cu, velho Ah, não, mano Puta merda Puta merda, viu, mano Perdi um cara Eu acho que aquele cara Era bom, mano Tem dois lá dentro Eu não sei se é dois Ou se Cara, e como é que eu invado um lugar desse? Essa é a grande questão, né Você Eu te pergunto Como é que eu vou invadir uma porra do lugar desse? É muito sem noção, cara Não tem como, velho Tá Eu não sei se o que eu fiz é a coisa certa Ok Ok, o cara que tá ali É só um mesmo Mas não O que morreu era o cara ruim Na verdade Era o capitão Raquel Vasquez Que era Que a gente tinha colocado como assalte Menos mal Mas não deixa de ser ruim Menos mal Mas não deixa de ser ruim, né Bem A gente precisa esperar essa podega Que acabar, mano Mas tá foda, né, mano Ih, cara Mas então é isso aí, galera Foi isso aí o vídeo por aqui, então Se vocês gostaram, por favor Não esqueça de deixar seu like Atenção no seu vídeo Não esqueça de curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Se a gente não nos comentários Que isso é muito importante No próximo episódio Eu acho que eu já vou conseguir Finalmente mandar esse avião pra lá, né E a gente vai conseguir Começar a bater ovnis mais fodas Lá do outro lado Que vai ser uma coisa Boa Eu vou fazer mais Foxtrot Interceptor Por enquanto Eu vou fazer bastante Foxtrot Interceptor Pra gente ter uma força Aérea Violenta mesmo Pra bater todos os ovnis Pra não deixar nenhum ovni Passar liso Esse é o nosso objetivo Mas então é isso aí, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Então Se vocês gostaram Como eu disse Like favorito Se inscreve no canal Se não se for inscrito É isso aí, galera Muito obrigado Agradeço a todo mundo Valeu, até a próxima Fui Agradeço a todos os ovnis Agradeço a todos os ovnis